A taxa de participação do Enem de 2010 foi maior que a de 2009 e o desempenho dos estudantes cresceu 10 pontos em um ano. O Ministério da Educação divulgou hoje as notas das escolas que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado. Mais de 3 milhões e 200 mil alunos fizeram o Enem em 2010. Destes, um milhão dos estudantes estavam concluindo o ensino médio regular em escolas públicas e particulares. Número maior que em 2009, quando 824 mil estudantes participaram do exame. Esse aumento foi acompanhado pela melhoria do desempenho dos estudantes. A nota média passou de 501 pontos em 2009 para 511 em 2010. Evolução que para o ministro Fernando Haddad também pode refletir na melhoria do ensino público, já que 88% das matrículas do ensino médio são da rede pública. Nós não teríamos um incremento de 10 pontos como tivemos se a rede pública não tivesse melhorado o seu desempenho. Houve uma melhoria da qualidade e mesmo considerando o fato de que mais alunos fizeram a prova. Nós saímos de 45% dos concluintes em 2009, chegamos em 56% dos concluintes em 2010, e apesar desse aumento do número de inscritos concluintes que fizeram a prova, as médias aumentaram. A expectativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, era de atingir a média de 600 pontos no Enem em 15 anos. Mas, com o resultado alcançado em 2010, o governo afirma que já é possível antecipar esta meta para daqui a 10 anos. Esses 10 pontos, eles são muito importantes porque eles podem sinalizar uma tendência. Nós precisamos evoluir cerca de 100 pontos para estarmos em uma situação de desenvolvimento educacional satisfatório. E os 10 pontos estão dentro das nossas expectativas a cada ano. A partir de hoje, qualquer pessoa pode ter acesso às médias de todas as escolas participantes do Enem por modalidade de ensino. E a edição de 2011 do Exame está marcada para os dias 22 e 23 de outubro, com 5 milhões e 400 mil inscritos.